Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal estamos aqui agora nesse exato momento para revelar pra vocês a super mansão de Minecraft da LR Exatamente, estamos aqui agora no condomínio, fim de tarde, tranquilo, esse aqui é o quintal da nossa super mansão e eu estou exatamente na frente dela Vamos, vamos conhecer porque vai ser muito legal e antes disso se inscreva no canal e bora pra essa novidade Pode vir, pode vir, vamos agora pessoal entrar na casa, porque já temos algumas visitas por aqui, temos aqui já uma super riscada até chegar Isso é uma parte muito legal, mas ao mesmo tempo é muito ruim de você estar na mansão, porque é muito longe pra você chegar na entrada Vem, 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 vem seguindo, aqui a gente tem jardim e o legal é porque de noite isso daqui fica incrível, fica tudo iluminado, fica bem legal E já temos aqui uma visitinha, ou melhor, uma pessoa muito especial nesse canal, venham, venham, se aproximem Ah, Lopers, Lopers, não estou acreditando nisso Olha quem está aqui E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Mais um vídeo e hoje, Rafael, é o grande dia de revelar essa casa Não tem nem o que falar, Lopers, olha o tamanho disso aqui Vem, 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 vem Olha o tamanho dessa porta, é uma porta muito grande A gente já chega aqui, ó, a gente vê essa porta super gigante, mas olha aqui do lado já Olha que bonito isso daqui E a casa, ela tem muita coisa legal, essa aqui você explicou pra eles, né? Que vai ser a nova GH de Minecraft É, essa daqui vai ser a nossa nova mansão de Minecraft Nossa, e olha que legal, tem um monte de vidro aqui que depois a gente vai mostrar, né? Tem muita coisa legal Essa casa, ela tem a parte de baixo e a parte de cima Mas ó, eu acho que todo mundo está muito empolgado pra entrar e ver o que tem aqui dentro Eita, essa porta aí, você vai conseguir empurrar ela? Ela é muito grande Não, ela é muito grande, mas antes eu acho importante a gente explicar algumas coisas, pessoal Que coisas? Como assim uma GH de Minecraft, Lopers? Que ideia é essa? Que história é essa? Então, aqui basicamente, pessoal, vai ser um lugar onde vamos se reunir com todas as pessoas que fazem Minecraft da equipe LR E aqui vai ser o centro das produções, o centro de gravações e tudo vai acontecer aqui Exatamente, a gente vai gerar muito conteúdo voltado ao Minecraft também A um conteúdo um pouco mais jovem, né? Ah, falando nisso, a gente criou nesse exato momento um canal chamado LR Que é o canal onde a gente vai postar vlogs todo santo dia Com toda a equipe, comigo, com o Rafael, com todo mundo E esse canal está aí na descrição Eu quero que todo mundo vá lá, porque a partir de amanhã Todos os vídeos de vlogs vão sair lá E vai ter muito vlog legal, mas ó, vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu mostrar pra vocês Não, sério, essa porta é muito grande Essa aqui é grande Essa é grande, vai lá, vai lá Olha, 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 olha Uou, sejam bem-vindos à mansão LR Aqui tá com ela Olha isso Bom, primeiro vamos começar mostrando a parte de baixo da casa, né? Por quê? A parte de cima vai ser uma surpresa pro pessoal Eles ainda não sabem Sabe o que é mais legal disso tudo? O quê? É que só eu e você sabem sobre essa casa Ninguém que faz parte da LR sabe Como eu disse, vamos gravar a reação do pessoal Entrando na casa, conhecendo E tudo isso vai sair no canal de vlog Mas entrem, porque logo aqui temos a sala Tá um pouquinho de eco aqui, não tá não, Lockers? Só um pouco de eco A logo do Lockers está gravando aí Vai segurar a câmera aí pra mostrar pra vocês Pessoal, essa aqui é uma casa muito grande Ela é muito grande mesmo Tem vários quartos, muita coisa E tudo isso tá lá em cima Tá lá em cima Só que tem um detalhe Tem um pequeno detalhe Como vocês sabem, ninguém da equipe LR sabe dessa casa Então eu não quero mostrar isso nesse vídeo Porque a gente tá fazendo uma surpresa lá em todos os quartos e tudo mais Só que se liga só O tamanho dessa escadaria É muito grande E essa casa também Ela tem um negócio bem legal na iluminação Que é tudo em LED, é bem colorido E eu vou mostrar pra vocês quando ficar mais à noite, né? Agora são umas 6 horas Daqui a pouco já escurece Mas vem cá, vem cá Deixa eu mostrar tudo pra vocês Chegando por aqui Nós temos uma sala muito gigante E ela é totalmente empregada, né? Com a parte aqui de lazer Que é uma piscina Olha que legal, Lopes Imagina só Você pega e senta aqui, ó Fica só na resenha Só conversando, né? Gravando aqueles vídeos de Como que é o pessoal tá fazendo lá na LR Que é... As tags É, as tags, né? Que aí o pessoal vai fazendo aí as tags e tudo mais Muito legal mesmo Ah não, que essa daqui Essa daqui é muito mais louca, ó Se liga, se liga A gente pega aqui, ó Vixe Vixe, aí tá o sol, hein? Vixe, aqui tá sol Nossa, tá muito sol Mas imagina o sol, Lopes Pegando aquele bronze, né? Imagina você com aquele bronze todo Do jeitão que você é E aí, ó Vai ficar bem legal mesmo Sério, o sol tá muito forte agora A vista tá boa aqui Nossa, tá muito forte Muito forte mesmo E essa daqui é uma sala de estar, né? Pra você fazer, trocar uma ideia Conversar um pouquinho E aqui tem uma parte que eu gosto muito, hein, Lopes? A parte de comer A parte de comer Fazer um churrascão aqui Inclusive a gente vai fazer um churrascão, né? Com o pessoal todo Eu acho que vai ser bem legal E, bom, tô bem empolgado com esses nossos novos projetos, né? De ter uma mansão De ter um conteúdo legal de Minecraft Diferente de tudo que vocês já viram até hoje E eu tô bem empolgado Você tá empolgado, Lopes? Eu tô muito empolgado Beleza, então vamos continuar vindo por aqui Saindo da área externa ali Com a piscina, churrasqueira Temos aqui, Rafael Essa sala gigante É muito grande Muito grande Olha o tamanho do sofá É exatamente muito grande E aqui vai ser um lugar bem bacana Pra gente gravar muitos vídeos Vai ser um cenário que vocês vão ver bastante Saindo da sala Logo aqui na frente Temos essa área de inverno Eu não sei Tem uma lareira aqui, Rafael Sério? Uma lareira? Olha isso aqui Com a mesa Isso aqui liga Liga, 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 liga Você sabe ligar? Olha, eu nunca liguei Ó, deixa eu ver se eu consigo Aqui, ó Você pega e faz assim, ó A gente pega aqui Gira Aperta o botão, aperta o botão E... Ligou, ligou Olha que legal essa lareira Mas é que londrina, ô Lopers Não sei se faz tanto frio assim, né? Deixa eu ver uma xícara de café, por favor Ó, Léo Você tá chato demais, hein? Que isso? Olha aqui Olha, olha como é que já tá Nossa! E tem essas pedrinhas aqui, né? Que você vai colocando Muito legal mesmo Olha que bonito Vou tirar uma foto aqui depois Boa, aí merece uma foto no Instagram Inclusive, já segue eu Lopers e o Rafael no Instagram Então, essa daqui é mais um espaço Para o pessoal ficar aqui, tranquilo E a gente tava contando, Rafael Cabe mais de 30 pessoas sentadas nessa casa Nossa! De tanto local que tem É muita gente! E agora, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de comida? Hum, minha parte preferida Vem! Minha parte preferida também Por aqui temos a parte da mesa de jantar Essa parte é muito boa Vai ser uma parte bem legal Que eu vou ficar só aqui, ó Trago comida Muito legal mesmo E aqui também, continuando Temos a parte da bagunça, né? A parte que fica cozinha A sala de jantar E aqui é a cozinha Será que vai sair muita coisa legal aqui? Muito vídeo legal de... Acho que aqui vai sair muita coisa gostosa Ou não, né? Não sei o que o pessoal vai cozinhar por aqui Vai que o pessoal cozinhar algo Que não fique muito bom É verdade Mas olha, isso aqui tudo é muito legal Tem até uma dispensa, eu fiquei sabendo Nossa, aqui é uma dispensa Essa parte é a área da bagunça Ó, já tá quase acabando Essa parte de baixo aqui Nós temos agora A parte da escala lavanderia Onde vai ser a nossa sala de jogos, né? Inclusive a gente já tem uma mesa de ping-pong Que vão tirar agora uma disputa Eu e o Loppers Pra ver quem que ganha Essa partida de ping-pong E vamos ter também sinuca, né? Ah, tô falando aqui do outro joguinho Bimbolim Bimbolim que a gente gosta bastante também E por aqui Nós temos uma... Uma sala secreta Uma sala muito secreta Muito importante Que é onde fica... O que fica aqui? Aí é a sala de reuniões Aqui é a sala... É onde assina os contratos Aí é a sala... A sala importante A sala importante Olha como é que tá legal a sala importante A gente tem um frigobar O frigobar A gente tem um frigobar E aqui é a sala de reunião, né? Da Lauberto e Rafael E eu acho que muitos de vocês Devem estar se perguntando O que que aconteceu com o nosso estúdio, né? Que nós também temos um estúdio, não tem? Sim, temos o estúdio LR É, o estúdio LR ele ainda continua lá Tá tudo normal O pessoal tá trabalhando bastante por lá, tá? Mas aqui vai ser como se fosse uma game house mesmo Aqui é pra jogar Minecraft É só pra jogar Minecraft E fazer um conteúdo bem legal pra vocês E como vocês estão vendo Temos muito espaço, não temos? Temos muito espaço Mas eu tô curioso pra ver o que tem atrás dessa cortina Ver essa vista aí Não, ó Uma das melhores coisas aqui É a vista dessa casa Olha isso Nossa Aqui a gente já tem uma quadra Aqui a gente tem um campo Temos o carro do Lopper Zé Rafael Que a gente vai mostrar em breve pra vocês Então, essa casa ela é muito legal E... Ó, uma coisa que eu estava reparando Aqui do lado Já é aquela escada que a gente mostrou A sala Tá tudo ali Tá tudo ali dentro de lado E bom, vamos descer aqui então Na lavanderia Barra sala de jogos Barra garagem Barra garagem Só que aqui tá muito bagunçado Porque toda a nossa mudança, né? De equipamento e tudo mais A gente trouxe pra cá Então tá cheio de caixa Tem algumas coisas também De reciclagem, né? Mas vamos lá Vamos descer aqui Deixa eu acender a luz Ó, cuidado aí Lopper Que essa escada aqui é incrível É o porão É o porão Uau Então, pessoal Aqui vai ser a nossa sala de jogos E já estamos aqui com a nossa mesa de ping pong, né? E a gente pretende colocar também uma mesa de ping pong, né? De sinuca aqui E aí fica a garagem dos carros aqui na parte da frente, né? Muito legal E essa daqui então foi um tour bem rápido pela nossa casa Tem muita coisa Porque lembra que o andar de cima ainda não revelamos nada E lá é uma parte muito grande e muito legal da casa ainda É verdade E pessoal, não se esquece de se inscrever no canal LR Onde eu e o Lopper vamos estar aparecendo muito por lá E todos os outros integrantes da LR também E bom, o que você tem a dizer sobre esse projeto? Eu tenho a dizer que vai ser muito legal Esse ano promete muita coisa Como o Rafael falou Primeiro link na descrição Tá o canal LR Que vai ser o canal focado pra vlogs E essa mansão Minecraft A primeira mansão de Minecraft do YouTube Promete muito Tudo aqui no canal lá pro Rafael do LR Isso mesmo, pessoal Então também se inscreve nesse canal aqui Deixa o seu joinha Vamos tentar bater em 100 mil likes 100 mil joinhas A gente nunca bateu 100 mil likes 100 mil joinhas A gente faz um dia aqui na casa Durante a madrugada Isso mesmo Então pessoal, é isso Até o próximo vídeo E tchau Tchau